Salve rapaziada, e hoje eu venho aqui falar pra vocês um pouquinho sobre a legalização do armamento e passar um pouco do meu ponto de vista a respeito desse assunto. Solta a vinheta! Pessoal, infelizmente nessa semana nós tivemos aí o atentado do americano, se eu não me engano o nome dele é Nicolas Cruz, né, o cara que foi detido, suspeito de fazer esse massacre no colégio, tá? O cara tem 19 anos, foi na Flórida, nos Estados Unidos, e aí entra o tema muito, muito debatido e que muitas pessoas são a favor e muitos são contra, o porte de arma. Só pra deixar claro aqui pra vocês, o cara entrou com um fuzil, esse fuzil que eu tô mostrando aí pra vocês aí na tela, tá? Ele entrou numa escola com essa arma, uma arma claramente de guerra, fuzilou uma galera e deixou um monte de feridos também, infelizmente tivemos muitos mortos, se eu não me engano foi 17 vítimas fatais nesse ocorrido e é muito interessante porque a gente pode tocar na questão da legalização do armamento. Nos Estados Unidos é muito engraçado porque ele com 19 anos pôde portar uma arma dessa, que é literalmente uma arma muito mortal, uma arma utilizada pra grandes operações aí militares, tá? É um fuzil, não é uma pistola, não é qualquer arma menor, é uma arma altamente fatal, né? O grau de potencialidade que ela possui e o cara com 19 anos pôde comprar essa arma e ele não pode comprar bebida alcoólica, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí vai entrar a questão da legalização de arma. Até que ponto a arma é legal pra ser legalizada e, cara, como ele não poderia comprar bebida alcoólica e ele poderia já portar uma arma desse nível aos 19 anos? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Você aí de casa, provavelmente, que tá assistindo, seja a favor do porte de armas ou talvez é contra, mas se essa situação existisse no Brasil, você acha que o impeachment da Dilma realmente teria demorado todo esse processo ou alguns malucos fanáticos anti-PT iriam pegar arma e cometer algumas atrocidades até que a presidente viesse a cair? É nesse ponto que nós devemos entrar. O ser humano, ele não é algo confiável. A pessoa lúcida, ela pode ter pouquíssimos momentos de distúrbios e acabar fazendo o que esse cara fez. Então, eu deixo aqui o meu ponto que eu sou extremamente contra a legalização e eu não vou trabalhar isso a fundo. Mas eu achei necessário vir aqui e mostrar pra vocês que o porte de arma, não, ele não é uma defesa. Ele é um problema. Por mais que sejam armas menos letais do que esse fuzil que esse piá entrou e acabou matando uma galera lá dentro do colégio na Flórida. Ah, mas ele é exceção, não é assim que funciona, não é assim que as coisas acontecem? Não, tá? A mídia não traz pra você e eles não comentam no jornal porque não é do interesse deles. Mas só pra você ter noção, nos Estados Unidos, tá? Nesse período, aconteceu esse tipo de coisa com um número menor de pessoas feridas ou vítimas letais. Mas pela minha pesquisa rápida, tá? E bem rala, 18 só no ano de 2018. Ou seja, em um mês e meio, nós temos 18 atentados nos Estados Unidos porque o porte de arma é de fácil acesso, tá? Uma criança pode comprar uma arma. Então, temos a questão, ah, toda uma lei que engobla e bababá. Mas, fato é, isso mostra claramente que o ser humano não é confiável pra ter a arma em suas mãos. Independente de quem for. Ah, mas eu vou ter o direito de proteger a minha família. Beleza, quando o bandido invadir a tua casa sabendo que você pode ter uma arma lá, em vez dele só te render, ele mete a bala na sua cabeça logo pra você não ter chance de reagir. Você tá achando que a arma vai ser a solução, mas ela só vai piorar o problema. Então, não vamos tampar o sol com a peneira, não vamos fingir que esse atentado é uma exceção, porque em menos de um mês e meio do ano de 2018, nós já temos 18 atentados desse tipo nos Estados Unidos. E lá a arma é de fácil acesso e a bebida não. Só pra comparar os dois extremos. Então, eu só venho aqui gravar esse vídeo pra falar dessa fatalidade, pra relembrá-lo que, não, o porte de arma não é a solução. Em nenhum momento ele foi. Ele só vai piorar as coisas. Vai aumentar o assassinato. O bandido que for te roubar, ele vai te matar em vez de te render, porque você vai ter a oportunidade de sacar uma arma, talvez pra autodefesa, mas aí em vez do bandido simplesmente falar, desce do carro, ele chega, meca um tiro na sua cabeça, te joga pra fora e foge com o carro. Porque, talvez, você tinha uma arma dentro do seu carro. Então, tá na hora de você pensar, começar a refletir, que o acesso às armas torna o mundo mais perigoso do que ele já é no dia a dia. E pessoas com uma serenidade mental um pouco menor, num momento de desequilíbrio, pode vir e causar uma coisa terrível, como foi esse acontecido na Flórida. Então, achei necessário vir aqui, voltar a expor, o meu ponto de vista, que a legalização não é a solução, e que o porte de arma, sim, deve ser reduzido ainda nos Estados Unidos, a minha singela análise, e que fique claro pra vocês que o ocorrido lá não é uma exceção. Porque, assim, em um mês e meio, já teve 18 acontecidos do mesmo tipo, isso se torna regra, e não uma exceção. E, com certeza, não é simplesmente porque as pessoas estão com distúrbios mentais, e sim porque elas têm um acesso à arma. Então, beleza. Era isso aí. Só achei necessário vir aqui, jogar essa ideia pra vocês, mostrar que esse atentado que aconteceu não é uma exceção, tá? Talvez o número de vítimas seja maior, mas já tá se tornando regra esse tipo de terrorismo, entre aspas, de americanos contra americanos. Por quê? Porque o porte de arma é fácil. Qualquer pessoa que compra uma arma, num momento de sanidade mental, pega ela depois, e acaba fazendo a merda que fez. Um grande abraço. Esse é o meu ponto de vista. Deixa o seu aí no comentário. Também se inscreve no canal. Dê o seu like. Compartilha pra galera aí. E até uma próxima. Falou? Tchau! Tchau!